Eita pessoal, esfriou um pouquinho, ele já fica tudo desse jeito O Bob e o Jack, ó pra você ver E Jack, isso aí é frio, rapaz, isso tá um calor tão grande esses dois dias Nem parece Eita rapaz Agora é a hora da piscina, hein É a hora da piscina Eu vou pegar você qualquer hora, mas o Bob E vou jogar você na piscina, que aí eu quero ver se Se vocês vão lembrar desse frio, né Vou levar vocês Vamos tomar banho de piscina? Não quer ir, né Ninguém se tá se fazendo que tava dormindo Você é ligeiro, né Então tá bom, então, vai deitar Rapaz